E aí, DJ Rude? DJ Demento, pô! A novinha, ela tá doidona, ela quer beber a noite toda Que garota muito louca, que garota porra louca Perdoa ação, a novinha eu pergunto a bendito vazio Bebe álcool, bebe álcool, oi? Bebe álcool, você quer álcool, vai? Bebe álcool, bebe álcool, vai? Vivo uma vida sadia, meti na filha da tia, na filha da tia, na filha da tia Vivo uma vida sadia, na filha da tia, na filha da tia Eu não sei o cara de que, mas é de aleto dos cria Por isso que sua mãe vai ser sempre minha tia Então vivo uma vida sadia, uma vida sadia, uma vida sadia Enchei de interessantes na pxit na filha da tia, na pilha da tia Vivo uma vida sangvia, uma vida sangvia, uma vida sangvia Mete na p 안돼 na pservice Vivo uma vida sangvia, uma vida sangvia, uma vida sangvia Mete na p windshieldetta, na p Faculty Na prating na p출ha da tia, na p nursery A novinha, ela tá doidona Ela quer beber a tos de puta Que charota muito louca Que charota corra louca Perdi ação Pra Nabi eu pego da bendito, fazia Bebe álcool, bebe álcool Oi, cê tá terapi Bebe álcool, o que é algo Vai, cê tá terapi Bebe álcool, bebe álcool Vai, cê tá terapi Viva uma vida sadia Viva uma vida sadia Mete na filha da tia Viva uma vida sadia Viva uma vida sadia Viva uma vida sadia Pente na filha da tia, na filha da tia, na filha da tia Eu não sei o cara de que, mas é de aleto dos cria Por isso que sua mãe vai ser sempre minha tia Então vivo uma vida sadia, uma vida sadia, uma vida sadia Pente na filha da tia, na filha da tia, na filha da tia Pente na filha da tia, na filha da tia, na filha da tia Pente na filha da tia, na filha da tia, na filha da tia Na vida da tia, na vida da tia, na vida da tia